A Central Telecom está vestindo todas as divisões de futsal do Pai Sandu, que vão representar o Pai Sandu e o Conguriu. Então, eu estou muito feliz e vamos dar continuidade a essa parceria, porque é uma parceria de sucesso. Comercialmente, hoje, para o nosso cliente do Central Telecom, é importante que é torcedor do Pai Sandu que essa parceria esteja firmada. Então, os ganhos comerciais são enormes, uma entidade do tamanho do Pai Sandu e o tamanho do nosso grupo, que vem se solidificando no Estado do Pará e nada melhor do que apostar no grande clube, que é o Pai Sandu. A marca Pai Sandu é gigante aqui no Norte, realmente é o maior clube do Norte. E para a gente tem tido uma repercussão no mercado e também junto aos nossos colaboradores, muito forte. Então, para a gente é um imenso prazer e a gente quer que essa parceria dure por muito tempo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí